A Maureen Gallagher é uma americana que eu amo muito, criada no Brasil, fala português perfeitamente e que tem uma trajetória, eu não sei se eu conseguiria descrever por que lugares a Maureen já andou nesse mundo, trabalhando em questões de conflitos, áreas onde há grandes calamidades, desgraças, lidando com a mulher, com a criança, com nutrição. Ela trabalhou em todas as regiões possíveis e imagináveis de risco, situações de desastre, conflitos nesse planeta, tem uma formação acadêmica invejável, tem um Master in Science pela London School of Economics and Political Sciences, tem um BA pela Boston University e atuou como staff na Cruz Vermelha em São Francisco, nos Estados Unidos, pelo Peace Corps, no Niger, no Timor Leste, em programas de nutrição, em comunidades de risco, em lugares como Uganda, Congo, Bruma, Sudão, Nigéria. E quando eu digo trabalhou, não é como alguns às vezes fazem, que passam dois dias, uma semana, num curso rápido de atualização e depois colocam em seu currículo que tem aquela experiência. Ela viveu nesses lugares, morou em regiões da África. Eu tenho fotos da Maureen Gallagher no local de trabalho no interior da África, em lugares inimagináveis para uma pessoa de hábitos urbanos. Então, é uma jovem maravilhosa, ela é hoje uma liderança na Unicef, coordena um programa que envolve nutrição na Unicef, em áreas de risco no Afeganistão. Ela tem trabalhado e cada vez que eu encontro a Molini, ela sempre encontra um lado da beleza dos lugares, não é? Porque esses locais, como a gente comentava antes, são locais que a gente não enxerga. Eles são invisibilizados de forma premeditada, de forma proposital, porque as nossas sociedades não toleram muito enxergar a vida como ela é nesse planeta. Nós gostamos só de um lado do planeta, em geral de um lado pequenininho do planeta, não é? E esquecemos a imensidão que é o desafio da vida humana nas regiões mais difíceis do nosso planeta, não é? E agora eu soube pela Maureen que ela recebeu um novo desafio, ela vai coordenar a Unicef na parte de nutrição em Moçambique. Então, ela vai trabalhar, provavelmente acho que na capital, mas circulando pelas várias regiões de Moçambique. Então, imagino que vai ter lá também o mesmo desempenho. Então, parabéns, Maureen, é uma honra poder te entregar virtualmente essa placa da Fundação Bienal, na Bienal 12, Femininos, Visualidades, Ações e Apertos, e realmente esse feminino é muito bem representado por essa americana brasileira. Eu agradeço a Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul por esse reconhecimento, por ocasião da Bienal 12, cujo tema é o universo feminino. Eu me sinto muito honrada desse reconhecimento, uma surpresa em Covid times, não? Eu gostaria nesse momento de compartilhar um pouco a minha experiência em relação ao universo feminino. E eu vou compartilhar duas experiências, a minha primeira, que foi no Níger, e a minha atual, que é na Penistão, em relação ao universo feminino. Quando eu fui ao Níger, eu fui como voluntária para trabalhar num projeto agrícola, para trabalhar com homens, na produção alimentária, de comunidades, numa comunidade de 100 pessoas. E aí eu descobri mulheres, e elas eram muito mais dinâmicas, são muito mais dinâmicas, engajadas, entusiasmadas, e são as donas das decisões do que é melhor para as suas crianças. E foi aí que eu mudei o meu foco. Eu comecei a focalizar muito mais em melhorar a vida das mulheres e de mães, que realmente podem mudar gerações e melhorar o mundo. E essa foi a minha primeira experiência. Agora, no Nófiganistão, uma das minhas experiências mais marcantes que eu tive, desde que eu cheguei, foi quando eu visitei uma escola. Nós trabalhamos com escolas, na parte de nutrição, fazemos suplementação de ferro, porque a anemia é algo que afeta os adolescentes de 10 a 19 anos aqui. E quando eu vou à escola, a gente falamos sobre nutrição, quais são as dietas e tudo, mas no final o que é mais motivante é perguntar para as meninas o que você quer ser, qual o seu futuro. E o que é interessante é que elas querem ser jornalistas, elas querem ser médicas, polícia, policiais, querem ser engenheiras. Elas têm sonhos e nisso tudo me traz uma inspiração, uma motivação que eu não sei nem como descrever. Acho que trabalhar com adolescentes e novas gerações é realmente marcante. E só para dizer que eu acho que temos uma obrigação a continuar todos os esforços para permitir que esses sonhos se tornem realidade, para que meninas adolescentes possam viver e ser jornalistas, policiais, médicas, o que elas quiserem, e realmente que a gente possa ajudá-las a mudar gerações futuras. Muito obrigada e eu me sinto muito honrada de me ter com uma surpresa. Eu estou aqui e não sei quando eu vou sair, mas muito obrigada. 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 Obrigado.